O mundo de TSRP pode acabar hoje. Você que está vendo a TV dentro de casa, corre agora, porque o mundo vai acabar em cinco minutos. Ai, tran, 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 tran. Ô pai, pra onde que você vai? Eu vou embora, tchau, suas duas idiotas. Tchau. Tran, 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 tran. Está indo muito rápido. Seu pai vai pegar o carro e ele vai embora. Tran, 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 tran. Está indo muito rápido. Tran, 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 tran. Pulou pra três minutos. Adeus. Turbo sendo ativado. Calzinho, suas nubes. Ai, merda, eu capotei o carro. Ai, peraí, desvirando o carro. Ai, saiu a roda, mãe, vamos assim mesmo. Falou. Ai, meu Deus. Ai, moço. Ai, meu Deus, o meu carro explodiu. Até que eu aproveitei pra roubar aquelas roupas. Parado, polícia. O mundo está sendo, vai ser acabado agora. Ai, já caiu o besteouro. Ai. Tô bem. Corre, filha. O seu pai morreu, aquele que pegou o carro. Corre, filha. Ah. Mas está com Deus. Sai pro meio. Tron, bom. Pum. Ai, a roda do meu carro. Ai, moço. Tudo bem? Sim, mano. Vai cair o meteoro aqui. Pum. O carro explodiu. Ai, gente, corre. Nós estávamos na TV agora. Não, não dá mais. Eu tô vivo. Eu só tô sem o braço. Ah, eu tô vivo ainda. Cala a boca. Não vai cair mais. Não vai cair mais. O mundo de TSRP acabou. O que sobreviveram vão ficar no mundo? Eh, nós sobrevivemos. Oh, oh. Acho que eu falei bosta. Fim. Fim.